É o pagode, é uma chibata, sujeira eu desfaço Na pontaria certeira, com certeza eu defasto Nessa dez cordas de aço, procuro desembaraço Pra defender a viola e eliminar a sujeira Andei fazer de encomenda esta viola de arueira Falaram mal da viola, lá de longe eu percebi Fui chegando de mansinho no laço e eu fiz cair Transformando em fumaça, a bomba havia explodido Pra defender a viola e eliminar a sujeira Andei fazer de encomenda esta viola de arueira Tentaram me derrubar, mas a viola foi meu taco Aqueles que na raiz são os falsos candidatos Toda máfia indefesa, marinha do mesmo saco Pra defender a viola e eliminar a sujeira Mandei fazer de encomenda esta viola de arueira Quem maltratou a viola se encontra na solidão Levou uma chibatada potente igual ao tropão Não adianta arrepender e voltar pedindo perdão Pra defender a viola de arueira Pra defender a viola e eliminar a sujeira Andei fazer de encomenda esta viola de arueira E aí Um trem bom, gente! Um trem bom! Viola de arueira! Cancebre de vale A terreiro de chão Dança da paixão Com Mariazinha E aberta dançava com o Gabriel Porque Isabel, princesa rainha Havia lançado a mão na caneta Com isso na empreta ficou sendo minha Eu que sem dinheiro ganhei tanto escravo Sem ter um centavo pra comprar alguém Fiz na minha casa Sem a sala de amigos Que sofrem comigo E celebram também Da sebe de vale a terreiro de chão Onde foi paixão com Mariazinha Onde está em aberta com o Gabriel Porque Isabel, princesa rainha Também foi embora com sua caneta A que fez mãe preta Um dia ser minha Saudosa mãe preta Que ia a senzala Chorando e sem pala A joelha era o chão Seu lenço molhado De lágrimas quentes Vivava a corrente Que prendeu o banjo Se um dia a paz não tivesse deixado Seu grito gravado Seu grito gravado no certo museu Muitos pensariam que fosse mortal Mas tanta moral tinha o grito ser Até perdoava o chicote malvado E um pão prelegado E um pão prelegado Que ele comeu Saudoso pai João Deixou em nossa mente Além da corrente Uma interrogação Olhos marejão E a garganta sem pala E uma senzala Em cada coração Ae, música linda, hein? Que letra! Música Meu pensamento muito longe vai Me vem na mente um passado distante Vejo a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância E há muito tempo ficou para trás Infelizmente só resta lembrança Porque meu pai já não existe mais É pica moço este céu berrante E neste instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade Música Tô indo em busca de um gato selvagem Fique rezando e rogue a Deus por mim Beijava os filhos antes da saída E quando ia pela estrada fora Dava o repique como despedida Igual a esse que eu escuto agora É pica moço este céu berrante Que neste instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu pai E choro de saudade É pica moço este céu berrante É pica moço este céu berrante É pica moço este céu berrante